Tá piscando, tá gravando, deixa eu ver se tá no ângulo legal aí, espero que sim Vamos começar mais um carro vlog né A bordo aqui de que carro? BMW 320i Pra quem tava torcendo aí Realizei o tão sonhado né Realizei meu sonho né, de consumo Olha o Landauzão Que top hein Então rolezinha aqui, digamos que o meu primeiro rolê né Na verdade eu testei ela no dia que eu ia comprar né Porém, hoje é rolê rolê mesmo né É, aqui no meio ela já vem com o GPS original da BMW né Um GPS que vai fixado aí, não é nada de adaptação, ela vai no painel mesmo Esse GPS ele pode até ser removível né O controle de estabilidade de tração está desligado permanentemente E deixa eu ver como é que tá a parte de consumo dela aqui né Que eu abastecia E 17.3 km por litro, será que é por 100% E aí É, tá gravando né, nem lembrei que tava gravando né É, tá gravando né, nem lembrei que tava gravando Quanto mais alto pior né, quanto mais alto pior Ainda não deu pra fazer Tem uma moto andando do meu lado, é totalmente errado isso tá pessoal Porque aqui ó, eu tô mudando de faixa e o cara tá totalmente no ponto cego meu Então não se faz ultrapassagem de forma alguma né Pela direita, ainda mais uma moto numa rua estreita como essa aqui né Não sei se tá aumentando muito É porque o teto solar está aberto né E além do teto estar aberto Tá com as janelas abertas né Pra mim ter um pouquinho mais de visibilidade Até conhecer um pouco mais do carro Vamos deixar um pouco aberto É, 17.1 dividido por 100 Faz aí alguém a conta aí pra me ver É que meu pai que tava andando nela né Hoje a tarde eu peguei o carro Mas deixei em casa mesmo Nem usei ele pra ir trabalhar Eu tinha falado do desempenho dele Da BMW né Mas agora Na hora que eu comprei ela Eu fui lá, abasteci o tanque né Coloquei a gasolina Coloquei grid No posto que eu abasteci não tinha a pódio É recomendável que utilize pódio Mas eu acompanho no fórum da BMW Parece que agora A partir de 2016 A maioria do pessoal que tem BMW Utiliza gasolina premium V-Power Grid né Enfim Outros utilizam gasolina comum Mas ela tem que rodar com gasolina boa né Não rodar com qualquer gasolina Mas gasolina comum Ainda tem muito dono De BMW Que utiliza por muitos e muitos anos E diz que não tem problema né Eu já vou tentar dar um tratinho a mais E vou colocar Ou a grid ou a pódio né Ou pelo menos de vez em quando Encher um tanque de pódio Porque eu acho que o carro merece né Nos comentários ainda lá Que eu postei uma Eu fiz uma postagem Num grupo da Do Civic lá né E aí o pessoal tava Muita gente Teve um pessoal que é foda né Aqui o carro entrou pro nada né E Tinha um pessoal falando Ah o carro se eu ando com gasolina pode Ah o carro não sei o que Blá 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 O importante é que eu tô satisfeito O carro é top Muito gostoso Se você tuchar o pé Ela anda bem Hoje eu até tava andando né Na hora que eu peguei ela Meu pai veio dirigindo E eu vim no Peugeot A bichinha anda em alta viu E a arrancada pode ser que ela é Ela é um pouco mais ruim assim Mas em alta Meu pai veio tuchando o pé nela E eu tava no Peugeotzinho né O Peugeot 308 anda bem né Ele tem um torcão e tal Manualzinho E eu já tava uns 150 E eu não conseguia buscar a BMW A BMW tava abrindo Abrindo e eu já 150 Tuchado E não tava conseguindo Chegar perto da BMW de alta Né Então eu falei Não anda Eu não sei se Acho que talvez arrancando junto É porque ela já tava na frente né Talvez arrancando junto Ela dê um O 308 de melhor Né Arrancando junto Mas arrancando Arrancando em movimento já Nem a BMW já tava lá na frente Foi bem A BMW andou Bastante Andou legalzinho Esperava que ela Fosse abrir tanto assim Do 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 Pug 308 não E o carro é bacana viu Chama muito a atenção Eu não comprei carro por Por status né Queria deixar isso bem claro Que Embora a BMW te dê um status Eu comprei o carro porque Eu sou extremamente Apoixonado pela marca BMW E eu achei incrível A posição de dirigir desse carro É perfeita Depois Eu fiz um vídeo de avaliação já desse carro Vou postar no ar Mas depois eu vou fazer uma outra Bem detalhada Mostrando muito em detalhes Sobre o carro né Coisas que no dia que eu filmei Eu ainda não Vou pegar o computador de bordo dela Eu sei que tem vários macetes Que você consegue fazer No carro né Então eu vou pegar esses macetes aí E vou tá gravando Mostrando uma avaliação Justa da BMW E o carro é top O carro só vai entrando né Aqui na realidade É mão única né Olha lá Os carros vem vindo Olha lá Todo mundo vai jogando ali Chega lá na frente O pessoal fecha Vou jogar pra cá também Que é foda No retrovisor que vocês estão vendo No retrovisor Tá todo mundo esperando né Mas sempre tem um malandrão Que vem Só que ali na rotatória Aqui não é mão dupla Porque eu já falei nos outros vídeos Ali na rotatória Ela vira em uma mão só Então o que que acontece Aí o cara que tá aqui Fecha o que já tá esperando Vai fazer meia hora Tem que fazer ruindade mesmo Então olha a fila de carro No retrovisor Tá lá na ponte Aí os malandrão Vem pra cortar por aqui É só não deixar Joga o carro no meio Então voltando aqui Falar da BMW Eu não comprei o carro Por status Comprei o carro Por amor mesmo Era um sonho Gostei muito Do prazer em dirigir Já teve carros Que eu gostava Mas depois que eu dirigi Eu perdi o tesão Perdi vontade Já comentei com vocês Um deles é o Cruz Eu curtia muito o Cruz Tinha vontade de ter um Era um suposto carro Pra ser substituto Depois do Civic Mas depois que eu fiz O test drive dele Não gostei Achei o Civic Superior Então Gostei bastante Da posição de dirigir Da BMW Muito bacana Traçãozinha traseira É legal Dirigir A suspensãozinha dela É bem firme A direção é bem direta Vídeo noturno Não sei como é que vai ficar A qualidade do vídeo Porque esse aqui O painel dela É laranja E tal Não é igual O do Civicão Do Civic Já era bem coloridão Mas tem o GPS aqui Que já dá uma carinha Mais bonitinha Tem a chave minha Deixa eu colocar Pra cá Tem chave Tá ali Mas é isso aí Então pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado A todo mundo Que acompanha o canal Acho que já deve estar Acabando o tempo De gravação Da câmera Que acho que tem um monte De vídeo na câmera Mas eu vou ficando por aqui Um abraço a todo mundo Que acompanha o canal Se é a primeira vez Que você está vendo Gostou Se inscreve no canal Deixe seu gostei Compartilha a favorita Vou ficando por aqui Um abraço Valeu Tchau